Eu evito levar várias bolsas ou muita coisa, por quê? Primeiro, isso aqui tudo eu tenho que botar dentro da mala que vai ser despachada no avião. Eu levo uma mala só, que é metade de roupa e metade de tralha. Então vai ter que ir tudo dentro, então eu não posso ter muita coisa espalhada. Então eu coloco tudo aqui dentro e levo. Aqui eu tenho uma outra mala, que é a minha mala de filmagem. Então aqui eu tenho minha caixa Stan, que tem GoPro, bateria, deixo tudo aqui dentro, tá? Seguro. Aqui dentro vai os suportes, tudo. Carregador, suporte de peito, suporte de cabeça, suporte... Tudo, tudo tá aqui dentro, tá? Então isso aqui vai no barco, não ocupa muito espaço. Gente, no barco tem que evitar ter muita coisa, porque tudo que é mais atrapalha. Então eu evito, eu levo o mínimo de coisa possível pro barco. Eu gosto de um barco limpo, plataforma limpa pra poder trabalhar bem. Ainda mais pra gente que filme e tudo mais, é legal. Tá? Então tá aqui, esses são... Isso aqui que eu vou levar pra pescar, ó. Nada mais do que isso, tá bom? Então, vejam como é compacto o material. Isso aqui vai comigo dentro do avião. Eu sempre levo a parte de câmeras tudo comigo, não despacho. Eu coloco tudo numa mochila maior e levo nas minhas costas. Às vezes levo notebook e tal. Então, isso vai comigo. E o resto eu despacho, tá? Vara, pessoal. Como é que funciona no avião a questão de varas e tralho? Galera, tudo que tiver anzol, afiado, sob pressão, todo esse tipo de material, tudo que é material de pesca, já pensa assim. Tudo despacho. Então vai pela mala, tudo despacho, vai embora, tudo certinho, tá? Nunca tive problema com isso. E tudo que é material que tu considera frágil, no caso câmeras e tudo mais, eu procuro levar comigo, tá? Levo na mochila, no avião comigo. A questão de varas, isso vai depender de companhia pra companhia. Eles consideram esse tipo de item, igual, por exemplo, instrumento musical, tem alguns itens de trabalho e tal, que eles consideram como itens extra bagagem, tá? Faz parte dos 23 quilos, mas eles consideram como um item a mais e às vezes eles cobram, tá? A Latam eu sei que cobra, se não me engano a Gol cobra também, um excedente pelo tubo de varas, tá? 100 reais, 120 e tal, tem umas que cobram. A Azul, todas as vezes que eu viajei pela Azul, ela nunca cobrou. Eu não sei como tá agora, espero que não cobre, mas se acontecer, o tubo de varas, ela pode cobrar um valor excedente, tá? Porque eles consideram que é um item frágil, de tamanho diferente, inclusive ele não passa na esteira, ele é entregue de outra forma pra gente ir lá e tal, eles deixam lá num balcão, lá no recolhimento das malas. Então, é bem tranquilo, nunca tive problema nenhum, mas tem que estar ciente de que isso aqui é um item à parte em algumas companhias, tá? A Azul, a princípio, não cobra. Se você tiver varas duas partes, se você fizer um tubo de vara pequeno, que a somatória do comprimento e dos diâmetros não for mais que 100 centímetros, você pode levar dentro do avião com você, tá bom? Isso é legal também pra quem tem varas duas partes, tá? Como que eu faço pra embalar? Você já conhece meu tubo de vara, que eu mesmo fiz aqui com tubo de PVC de 75 milímetros. Então, o que que eu faço? Eu enrolo as varas com o plástico bolha que eu tenho ali, passo cada uma delas separado, depois eu coloco elas dentro e também eu passo ainda um pano ou mais plástico bolha entre todas elas pra elas não ficarem batendo. É importante utilizar sempre alguma coisa no começo e no fim pra proteger a cabeça da vara e os passadores da parte da frente e também passar algum material que estufe pra que ela fique presa nas laterais, que ela não fique batendo no tubo. Tá? Mas é bem tranquilo, tubo de PVC, aí eu coloco a tampa aqui, coloco a tampa aqui, passo mais uma fita por cima quando tiver tudo certo e ainda eu passo uns esgana gato aqui pra garantir que ninguém viole, tá galera? Então é isso aí, é assim que eu faço, é bem tranquilo e nunca tive problema. A não ser no Tocantins que eu esqueci ele lá, né? Na primeira vez que eu fui no Tocantins, essa história vocês não sabem, eu esqueci o tubo de vara no hotel e depois de três meses foi enviado pra mim e o Vitor mandou pra uma transportadora pra chegar aqui pra mim.